Pessoal, hoje vou passar por dentro de Torre da Conquista E fazer a filmagem que ainda não tem esse vídeo Passando por dentro da cidade Em 2011 eu passei por dentro da cidade Mas cheguei à noite E eu não tinha filmado ainda Vamos aproveitar e fazer uma filmagem Sessenta, seiscentos e vinte e seis Dez e vinte e três Vamos dar a Conquista, Resort e Spa E a minha vida é uma verdade Se está tão perto da felicidade Estão os mesmos que eu vou promessar E a própria honra ao fim é bom fim Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem perder As minhas noites que voeu, levam a contar Sim, por dentro, o coração deixou Vitória da Conquista, Bahia Está grande, viu? Olha aí A gente vai fechar e não vai fazer passando Olha aí A casa ali É, bem excelente Todo colonial, né? O que será que ela é? O que será que ela é? O que será que ela é? Pra curar o seu tédio Quando os seus alunos não estão meus pais Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cancei de curar sua casa quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone voltar Você vai testar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Cancei de curar sua vida Cancei de curar sua vida Cancei de curar sua casa quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone voltar Você vai testar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Cancei de curar sua vida 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 Música 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 Vitória da Conquista Bahia Passando dessa vez Por dentro da cidade Filmando, hein? Pessoal, por que que eu só passo Pelo anel viário? É falo disso aí Do trânsito Muito quebra-mola Tem um sinaleiro E tem um trânsito urbano Delos aqui, né? Música 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 Fazer uma paradinha Lá no Poço Flecha Música E apertecer Música 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 O dia pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, pedi tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Quanta ilusão Vem pra calma sem emoção Seu vazio que vem depois O nome faz lembrar de nós vamos É isso aí pessoal Vem prazer mais Eu já tentei, pedi tudo pra te esquecer Eu já tentei, pedi tudo pra te esquecer